Pronto pessoal, cheguei aqui nessa grande estrada aqui, né, de sinal, uma estrada feita pela Vale, que aqui é região deles, né, propriedade deles, não sei como tem um drone aqui sobrevoando, vendo, fazendo as imagens, mas, enfim, quero só passar, né, pras pessoas, que, pra rever o passado, né, pra rever o passado e matar aquela saudade e ver como que está hoje a situação, né, aqui nessa região. Tem muita gente que está em outros países e gostaria muito de ver isso aqui, que não tem esse acesso. Aqui pra vocês verem lá, lá na frente, é onde é extraído todo o minério e separado, e ali é onde fica a máquina, né, que faz a, que faz o processo, né, do minério. Olha aí, ó. Tá vendo lá na frente, ó. Depois eu vou estar mostrando pra vocês, pessoal, a barragem da mineradora, onde fica aquela barragem de rejeito, porque, na verdade, eu tinha falo da barragem de rejeito, achando que era ali, aquelas barragens. Vou me aproximar mais, e daí, mas não é, realmente não é. Teve um inscrito nosso aí que falou que não era, né, que eu estava equivocado, realmente me equivoquei mesmo. Não é aqui onde é a barragem de rejeito, né. A barragem de rejeito, acho que muita gente sabe daquela mineradora que aconteceu lá em Blumadinho, que ela estourou, né, o paredão. E aí é toda a água que não, no descarte de água, de, de, daquele, é, que tem a parte, que não serve mais, né. Não serve mais pra eles, eles pegam e colocam nenhum, nenhum tanque, né, nessa barragem, que é imensa. E daí fica lá por muitos tempos, né. Aí tem algumas coisas que não podem ser extraídas e jogadas no meio ambiente, mas não tem outra opção, tem que colocar nessa barragem, entendeu. É isso aí. Então acompanha aí, vamos aprender a próxima. Essa aqui é uma estrada também, né, que sai lá no sítio Pauferro, povoado Pauferro, já região de Craíbas aqui. Aqui tá na divisa entre Craíbas e Arapiraca. Essa região aqui. Aí tem uns paredões ali, ó. Esses paredões onde fica, onde eles vão pegando minério e encostando no canto pra depois, depois eles fazerem outro processo, que eles tão fazendo a parte da, pra abrir, né, o, fazer as implosões, né. Então tá sempre acontecendo aqui nessa região muita implosão, né. Ali tem uma igrejinha ali, ó, do passado. Não sei se alguém lembra isso aí. Não lembro, não recordo bem. Aqui já é uma hora restrita, completamente restrita. Você vê que tem até um, é uma porteira ali, né, pra proibir as pessoas entrarem. É, aqui, essa região que eu estou, ela não é proibida porque, porque na verdade, é, é um caminho, né, é um caminho onde o pessoal pode trafegar, se deslocar de um lugar para o outro, de um sítio para o outro, sem restrição, entendeu. Agora o que eu não posso é adentrar ali, naquela parte ali, ó, onde tem aquela porteira. E onde tem isso aqui, ó, os arames junto com a acesa seca, eu não posso. Aí já fica totalmente restrito, né. Olha as caçambas lá, levando os minérios ali, ó, levando as terras, né. Aí vai, aí descarta lá e depois volta para buscar mais. Tem um nomezinho científico aí que eles usam. Depois eu vou tentar descobrir aí qual o nome que fala. Não sei se é jaziga ou alguma coisa assim. Um nome assim, que é a boca da mineradora, onde eles adentram, né, vai perfurando e cavando lá um túnel. Esse túnel eles vão explorando o minério. Aí pega o ouro, o cobre, entendeu. Aí vai, aí vai, etc, né. É infinidade, né, que eles descobrem aí. Só eles que sabem dessa, desse, precisamente, o nome, né, específico. Olha aí, pessoal, aqui é um, onde eles vão mutuando, né, as pedras que saem, a parte de terra e tudo mais, que vai tirando. Eles vão colocando aqui, ó. Então são vários, vários paredões desse aqui, ó. Paredões mais ou menos de 40 metros de altura. Eles vão colocando e daí vai empilhando tudo e vai saindo da boca da mineradora. É que eu não tenho acesso lá. Eu vou tentar pegar só algumas imagens e mostrar pra vocês como que é, entendeu. Mas é um espaço mais ou menos de um raio de uns, da quase uns três campos de futebol. Onde eles estão tirando, né, explorando aí o minério. Olha, muito grande mesmo. É muito curioso isso aqui. Muito bacana, tá aqui perto vendo. E poder transmitir pra vocês. Isso, né, que eu tô vendo na realidade, né. Que às vezes a gente só vê uma televisão, mas não tem esse, esse acesso. Lá na frente fica a portaria, ó, onde tem os ônibus, ó. Tá chegando os funcionários, já é essa hora. Pra trabalharem. Ali na frente. Ali, ó. Ali na frente. É a... Já é Craibas, já. Bem aqui tá a pista de Craibas. Aqui já tá mais ou menos aqui a divisa de Craibas e Arlagem. Entendeu. É, Arapiraca e Craibas aqui. Então é isso, pessoal. É isso aí. Se inscreve, deixa o like, compartilha. Olha aí, pessoal. Aqui é a boca da jazida. Conforme eu montei pra vocês. Conforme eu montei pra vocês. Quer dizer, falei. Olha aí, tá vendo? As caçambas descendo. É muito grande aqui. Eu falei uns três campos, mas acho que dá mais, né. Dá mais ou menos uns dez campos aí. Pelo... O espaço aqui, né. Porque vendo pelo vídeo, você pensa que é pequeno. Aqui é o paredão, ó. Paredão da... Paredão da boca da jazida. E aqui é onde é os descartes, né. Olha lá. É a mineradora. Lá no fundo. Toda a estrutura da mineradora. Olha aí, ó. Muito gigante isso aqui. Gigante mesmo. Tá vendo? Aqui já é a subestação de energia deles. Que é própria, né. Eu já fiz a ligação. Aqui é a primeira... Primeiro minério que tá descendo. Se inscreve, deixa o like, galera. Valeu! Tchau. Tchau.